Bom, Vânia, bom dia. Queria que você falasse do seu bom momento com a camisa do Vitória, dos atletas mais participativos desse ano, também pelo técnico Wagner Mancim, que já marcou três gols no campeonato brasileiro. Fala sobre esse seu bom momento. Eu acho que todo atleta trabalha para isso, para que possa ajudar o treinador da melhor maneira possível. Nos últimos jogos, apesar de a gente não estar vencendo, eu perdi com gols e com algumas assistências e eu fico feliz por isso. Queria que você falasse, Vânia, sobre essa quinta disputa do campeonato brasileiro. O campeonato clube naquele lugar não tem muita diferença entre o jogo em casa e o jogo fora em casa. O Vânia, sim, falou isso na coletiva depois do jogo contra o Santos. Já há uma orientação contra o jogo de sábado, contra o Figueiredo, de ter uma postura boa para que o Vitória possa vencer? Na verdade, não tem nenhum segredo. Eu acho que o Vitória tem penas condições de ir para Florianópolis e buscar a Vitória, porque vem demonstrando isso nos jogos fora de casa, vem dando trabalho. Apesar de só ter uma Vitória, eu acho, fora de casa, a Vitória vem jogando muito bem. E sábado é uma oportunidade de a gente poder conquistar os três pontos que a gente acabou perdendo no domingo, na minha opinião, de forma injusta, mas futebol é isso. A gente tem que, sábado, a gente tem mais uma batalha e tem tudo para sair com a Vitória. O treinador Mancini já falou sobre as características do adversário, o que é que o Vitória pode encontrar no sábado, no balão, no lance da pele? Não, ainda não. O professor procurou corrigir mais o que a gente vem falhando. Aquilo da gente, nesses últimos jogos, perdeu um pouco da compactação. Então, creio que ele deve falar mais do Figueiredo e a poste de amanhã. Quanto a essa questão que você falou da compactação, você que é o jogador de lado de campo, o que o Pique recupou também em marcar? O que é que ele especificamente falou com você? Não, ele sempre pede para as linhas jogarem mais juntas, né? Então, não adianta a defesa de uma colinha alta e a gente não descer para marcar e vice-versa. A gente tem que procurar agrupar novamente, a Vitória é uma equipe que sempre tem visto uma característica, e nesse jogo a gente vem falhando nisso. Banda, você é um atleta que já tem mais de 100 partidas pelo Vitória, já tem uma história aqui no clube, desde 2013 atua com a camisa novo negra. Fala dessa sua identificação, como você já tem com o esporte pelo Vitória? Eu me sinto em casa, né? Apesar de eu ter sido cria do rival no Bahia, já me sinto bastante à vontade aqui no Barradão, sou bem tratado por todos aqui, e fico muito feliz de estar nesse meu último ano de contrato, vivendo um bom momento, conquistando títulos, como foi o do Bahia nesse ano, com a conquista da CB no ano passado, e acho que o Vitória tem tudo ainda para aplicar, para participar da tabela nesse brasileiro. Banda, no jogo contra o Santos, no segundo gol do Vitória, que foi marcado por você, tem o cruzamento da direita, o Kiesa dá aquela raspadinha de cabeça, e você faz o gol, o Domínio faz o gol de esquerda, e você na comemoração aponta para o pé da esquerda, que não é uma coisa muito comum de acontecer. Como é que foi essa referência aí para manter as vezes? É uma coisa que todo mundo me cobrava muito, bastante, desde que cheguei aqui no Vitória, nunca tinha feito um gol de pé da esquerda, e quando eu fiz o gol, eu procurei as pessoas que sempre me cobravam, sempre que brincavam comigo, o Lucas Itaberaba, a própria Mancini, apontei a pé da esquerda. Gostou? Acesse o site scvitoria.org para ouvir mais podcasts como este. E aí Se inscreva no canal.